Transcrição e Legendas Pedro Negri GOOOOOOOL!!! Do Galo Doido!!! O Capitão América coloca a bola lá dentro da rede! O Vingador Atleticano! O Capitão do Atlético na Conquista da América, Rebel! No rebote! Uma baita contratação para 2019, Rebel! A bola perelecando! Cabeçada na trave! Sobrou para a Rebel! Cumprimentou e colocou! Lá dentro! 27 minutos! Um para o Atlético! O Capitão América! O Vingador Atleticano! Zero para o Coelho! Rolando o barbante de Fernando Leal e Guinho! E de novo ele participando da jogada, né? Luan! O melhor jogador em campo! Segundo escanteio dele! Que ele consegue cabecear no segundo pau! Dessa vez a bola veio! Pererecou! Ele cabeceou na trave! Marcelo Leal ficou procurando aonde que ela ia! Enquanto o Fernando Leal, perdão! Procurava a bola! O River de frente para o gol! Se jogou! E aí, meu filho, o Capitão América de cabeça! Não perdoa! A bola morreu no fundo das redes do time do Coelho! Galo um! América nada! A nossa transmissão tem bom humor, mas a gente não brinca em serviço! A gente vem criticando já há algumas semanas as cobranças equivocadas de escanteios pelo time do Atlético! As cobranças surtiram efeito! Enfim, houve um curso de cobrança de escanteio nas últimas semanas nos treinamentos do Atlético! Teranzo hoje não fez uma cobrança fechada na tentativa de fazer gol olímpico! Todas, todas as cobranças levaram perigo à defesa do América! E esta última, nesta oportunidade, levou o Atlético a inaugurar o marcador! Buscando de pé direito o Matheus! Segundo pau, cabeçada! Bala peredecando, sobrou livre! Olha o Coelho chegando! Lá dentro! Gol! É gol do Coelho! Felipe Azevedo! Felipe Azevedo! A bala sobrou limpa para ele na entrada! A área dominou com estilo! Uma pedrada e chute cruzado no canto esquerdo do Vitor! O América empata a marca de trinta e oito do primeiro tempo! Gol! E Felipe Azevedo! Um para o Calo! Um para o Coelho, meu amigo CJ! Em busca do empate o Coelho vinha! Em busca do empate o Coelho chegou! Dominada na bola de Felipe Azevedo depois da rebatida da zaga atlanticana com a perna direita! Um petardo! Uma pancada em diagonal! O Vitor só olhou! Olhou ela bater na bochecha da rede! E o time do América sai para o abraço! Entra! Perigoso! É! Mais ou menos! É! Felipe Azevedo, número 11! In! Lá vai Teran! Cruzamento! Ativa da cabeçada! Atira a defesa! Sobrou! Belo corte! Vai, vai, vem! Bate! Fábio Santos! Luan! Ajeitou! Gol! Lá dentro! Gol! 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 Sacanagem! Sacanagem! O que o Atlético fez na zaga do Coelho agora foi sacanagem! Foi bobinho na zaga do Coelho! Batida para o gol, sobrou para o Luan na cara! Ele rolou para trás para o garoto! Alejandro! Alejandro vai mostrando estrela! Alejandro! A marca de 18! O Atlético! Faz dois ao em cima do Coelho! Bola no barbante de Fernando Leão! Sacanagem Guião! Sacanagem! O cruzamento veio da esquerda na cobrança de escanteio do Teran! Sobrou na entrada da área para o pai velho! Deixou o jogador do América que se lançou no carrinho no chão! Daquelas que viram até meme na internet! Foi para lá em Marte! O Zé Wellington! Rolou a bola para o Fábio Santos! A bola linda para picar o pé, né? O Fábio Santos errou o chute, gente! Foi bizarro o lance! Ele errou o chute! Ela ia sair lá na lateral do outro lado! Aí sobrando os pés do Luan, bem posicionado! Viu o Alejandro no meio da área! Rolou! E o Alejandro só afundou a rede! Artilheiro do Campeonato Mineiro! E depois a Dilson e o Léo Silva foram lá abraçando o Fábio Santos! Que vinha sendo um vaiado! E substituição no Atlético! Deixa o campo da Viterans para a entrada! Passos da área! Perigoso! Cabeçada! Gol! América! Lá dentro a gol do Coelho! Paulão! Gol! Gol do Coelho! Paulão Caveirão! Uma falta ao lado da área! Levantamento perfeito de Toscano! Para a cabeçada de Paulão Caveirão! Cabeçou forte! Um míssil na testada de Caveirão! Empata o Coelho! Dois para o Galo! Dois para o Coelho! Casares tem o Tiará! Agora Tiará! É agora Tiará! Belo corte! Tiará! Defender o goleiro vai entrando! No travessão, Leo Silva! Gol! Lá dentro! Gol! Gol! Alejandro! Ale, Alejandro! Ale, Alejandro! Tem a estrela este garoto! Tem a estrela este garoto! A bola pererecando de lado a outro! Bateu em setenta pessoas! É muito jovem este garoto! Ele tem a estrela! Ele tem a estrela! Lá dentro! Alejandro! A marca de quarenta e cinco! Alejandro! Três para o Atlético! Dois para o América! O Mineirão explode em alegria! Rolando o barbante de Leal e Guinho! Espetacular agora essa parte de rebate hein! Para coroar a atuação do Galo! Para coroar a campanha do líder absoluto deste campeonato mineiro! Escanteio mais uma vez vindo do lado... Agora do lado direito com a abraça do Luan! Pererecou na área! Sobrou para todo mundo! E aí sobrou para o Léo Silva que picou o pé na bola! E dentro do gol quem estava só para empurrar hein! O artilheiro! Alejandro! Sete gols do campeonato mineiro! Alejandro hein! Alejandro tostando a língua de muita gente! Faz o segundo dele decidindo o clássico aqui no Mineirão! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri